Botei bem sentadinho em cima do 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 negócio aí, vamo ver. Com medo de bicar isso aqui, explodir. O caralho! É, não tem como ficar, ele vai ficar do lado. O que que é isso? Um compressor? Um defunto imorrível. Indestrutível. Indestrutível. Vamo ver com o laser. O laser vai desaparecer. O que? Fritando! O que é isso? Não é possível. O que é isso? 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 O que é isso?